ORAÇÃO Esta oração deve ser rezada com uma cruz na mão. São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Quem estiver no meio do caminho Se arrede e deixe eu passar A cada assalto, a cada descuido São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Quem estiver no meio do caminho Se arrede e deixe eu passar Pois creio em Jesus E em seus santos Que nada me ofenderá A mim, a minha família E a tudo que eu criar Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Primeira dezena A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vás É mal O que me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Arreda e afasta Todo o mal de mim agora São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Arreda e afasta Todo o mal de mim agora São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Arreda e afasta Todo o mal de mim agora São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal de mim agora. Segunda dezena. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal. O que me ofereces. Bebe tu mesmo. O teu veneno. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha família agora. Terceira dezena. Terceira dezena. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal. O que me ofereces. Bebe tu mesmo. Bebe tu mesmo. Bebe tu mesmo. Bebe tu mesmo. O teu veneno. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. Quarta dezena. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal. O que me ofereces. Bebe tu mesmo. O teu veneno. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. Quinta dezena. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento... por aque eu vou passar. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento... por aque eu vou passar. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por a que eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por a que eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por a que eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por aqui eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por aqui eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por aqui eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por aqui eu vou passar São Bento na água benta Jesus Cristo no altar Bicho mau, arreda e afasta Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento, protegei-me. São Bento, defendei-me. São Bento, orai por mim. São Bento, protegei-me. São Bento, defendei-me. São Bento, orai por mim. São Bento, protegei-me. São Bento, defendei-me. São Bento, orai por mim. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai Bento abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção. Ó, Santo Nosso Pai Bento abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus. Aquele que do céu defende todos os filhos seus. Ele é abençoado por Deus. Aquele que do céu defende todos os filhos seus. Ele é abençoado por Deus. Aquele que do céu defende todos os filhos seus. Ó Deus, que fizeste sua abade e São Pento, preclare o Mestre na escola do vosso serviço. Conceda aqui, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve-nos, Santo Glória e Mestre, Mestre do Amor. A luz sagrada foi a tua luz, sinal sagrado que sempre iluminou. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. E exercito a oração e no trabalho. Oh Pai, o fecundo e criador, germinando em nossos corações, flores dentro da terra, novo a dor. A luz sagrada foi a tua luz, sinal sagrado que sempre iluminou. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. A amante do silêncio e do oração, intercedendo por nós, ó Deus de amor. Cando auxílio em nossas aflições, com grande êxito em Cristo, retencou. A luz sagrada foi a tua luz, sinal sagrado que sempre iluminou. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. Nosso povo, o vidro que elege, e nossa igreja o protetor. Nosso homem, o nosso patriarca, morra por nós em nome do Senhor. A luz sagrada foi a tua luz, sinal sagrado que sempre iluminou. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. São Pento, combate todo o mal, protegendo o seu povo com amor. Onde o seu povo com amor. A luz sagrada pode, totalmente, ölker o e o seu povo com amor. Ceca do seu povo com amor. Amém. Primeiro dia do Tríduo a São Bento. Oração. Esta oração deve ser rezada com uma cruz na mão. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Quem estiver no meio do caminho, se arrede e deixe eu passar. A cada assalto, a cada descuído. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Quem estiver no meio do caminho, se arrede e deixe eu passar. Pois creio em Jesus e em seus santos. Que nada me ofenderá. A mim, a minha família e a tudo que eu criar. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós. Entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vós. É mal. O que me ofereces? Bebe tu mesmo. O teu veneno. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal de mim agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal de mim agora. Segunda dezena. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. São Bento na água benta. São Bento na água benta. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. Terceira dezena. A cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselha as coisas b flute. É mau. O que me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento na água benta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta todo o mal da minha família agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal da minha casa agora. Quarta dezena. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal. O que me ofereces. Bebe tu mesmo. O teu veneno. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água venta. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Arreda e afasta. Todo o mal do meu trabalho agora. São Bento na água venta. 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 Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Jesus Cristo no altar. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento na água venta. São Bento na água venta. Bicho mal. Bicho mal. Arreda e afasta. Que com São Bento, por aqui eu vou passar. São Bento. Protegei-me. São Bento.